O Grupo de Estudo e Pesquisa em Alfabetização e Letramento, Geali, da FURG, coloca à disposição da comunidade a leitura online de livros de histórias infantis. É o projeto Histórias que Navega. Nesse momento em que a criançada está em casa, é mais uma atividade para fazer em família. Todas as informações estão disponíveis no geali.furg.br.